Não vejo mais você, faz tanto tempo, de vontade que eu sinto De olhar em seus olhos e ganhar seus abraços, é verdade, eu não minto E nesse mesmo espelho que me fecho, já cheguei a tal ponto De me trocar de ver se é feliz por você, só pra ver se te encontro Você é bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde eu nunca mais te vejo Agora que faço eu já fiz assim sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, te querendo, eu vou pensando em te encontrar Vou me pertenço, e também aos teus braços que eu te aprecio Perdido no partido, eu te faço Lápido em que você se me tirou e a de hoje me tocou assim sozinho Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer, te querendo, eu vou pensando em te encontrar Que nesse mesmo espelho que me deixo, eu cheguei a tal ponto De me trocar de ver se é feliz por você, só pra ver se te encontro Você nem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde eu nunca mais te esquecer Agora que faço eu já fiz assim sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, te querendo, eu vou pensando em te encontrar Eu já vou me pertenço, e também aos teus braços que eu te aprecio Perdido no partido, eu te faço Lápido em que você se me tirou e a de hoje me deixou assim sozinho Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer, te querendo, eu vou pensando em te encontrar Esse latido dos cachorros faz parte, essa é a prova que eu não tenho liberdade suficiente pra fazer um trabalho bonito Tô numa casa que é minha, mas quem manda são os animais Mas não é porque eles são melhores que nós, não é por opção minha mesmo Prefiro assim Faz parte da família Aqui é uma grande família, tem de quatro patas e com dois pés e duas mãos Aqui é um lar, não em qualquer lugar não Aqui é um lar, não em qualquer lugar não